E aí galera, beleza? Esse é mais um vídeo do nosso canal WillTuber E seguindo os vídeos de casas inteligentes Hoje eu quero te mostrar mais um daqueles dispositivos muito legais de se ter em casa Ele é o HS110 da TP-Link Nada mais é do que um plug de tomada inteligente Que você pode conectar ao seu Wi-Fi e fazer muitas coisas legais com ele Mas antes de fazer unboxing ou falar qualquer coisa Qual que é a diferença do HS110 para o HS100? Quase nenhuma O HS110 tem uma funcionalidade de medição de watts E de guardar a quantidade de kWh também Eu vou te mostrar ao longo desse vídeo porque isso é muito legal Então vamos comigo, vou fazer o unboxing agora E a gente vai dar uma olhada em todas as funcionalidades dele Assim como nós fizemos nesse vídeo da lâmpada inteligente também Vem comigo! Bom, e como você pode ver aqui na mesa eu dei uma redecorada Ou segundo a minha esposa eu dei uma bagunçada Para ficar mais fácil para eu abrir esta caixa Ou seja, fazer o unboxing com você Algo muito importante antes da gente abrir É que esse dispositivo tem suporte para o Google Assistente Para o assistente da Amazon E também ao IFTTT Que nada mais é do que aquele aplicativo ou aquele sistema Que te possibilita diversas lógicas entre os seus dispositivos smart Mas vamos lá abrir a nossa caixa então Esse é um dispositivo casa que é um dos aplicativos novos da TP-Link Então nós temos aqui o papelzinho de garantia Nós temos o folder mostrando algumas figurinhas interessantes Inclusive o aplicativo que você tem que baixar E nós temos o Quick Start Guide Que é o guia de início rápido Escrito em diversas línguas Caso você fale muitas línguas diferentes E olha só o dispositivo Nós temos um botão Wi-Fi aqui Ou um botão de liga e desliga E aqui em cima é o botão que você pode resetar Ou as configurações Wi-Fi Ou se você segurar não só por 5 segundos Mas por 10 Aí você faz o reset de fábrica O plug aqui ó Padrão europeu Mas diferentes países nós temos diferentes padrões também Que a TP-Link produz esse dispositivo Então vamos ver como é que ele funciona E vamos ver quais são todas as funções que ele tem E já estou aqui com o aplicativo da TP-Link aberto E vocês vão acompanhar ele por aqui Chamado casa Já estou com o dispositivo na minha mão E já estou com uma régua de energia Então a primeira coisa que a gente vai fazer É conectar o dispositivo na energia E olha só ele mostra aqui embaixo Qual que é o máximo de potência que ele aguenta 3.680 watts Então sei lá um secador de cabelo 2.100 watts 2.500 watts Até 3.000 watts Ele suporta mais do que 3.680 Não use A gente tem dois LEDs aqui em cima O LED de baixo ele indica liga e desliga E o LED de cima indica a conexão Wi-Fi Na hora que esse LED de cima estiver piscando Ele está pronto para ser configurado no nosso aplicativo Apertando o mais aqui em cima do aplicativo A gente vai em Device A gente procura aqui Smart Plugs Está vendo ali em cima? Primeiro HS100 ou HS110 São os Smart Plugs Dessa linha Ele está falando Conecta na tomada Já fiz isso Ele está perguntando agora para mim Olha, está piscando o Wi-Fi Ele está piscando o Wi-Fi E agora ele vai fazer toda a conexão Bom, e agora apareceu essa telinha aqui Com um monte de conexões Wi-Fi Ele está querendo saber em qual conexão Wi-Fi Esse dispositivo vai estar conectado Então, conexão Wi-Fi aqui de casa Já está com o password E eu clico lá no botãozinho verde Join E agora ele vai fazer a conexão desse aparelho A rede Wi-Fi da minha casa Agora ele está perguntando para mim Qual que é o nome Eu vou colocar Carregador Próximo E agora o ícone Que eu posso escolher para ele Esse primeiro ícone está muito bom Salvar Ok Então, deu tudo certo Agora eu tenho um dispositivo chamado carregador Que eu posso clicar nesse botão de ligar ou desligar E ele vai Ligar ou desligar Então, primeira vez demorou um pouquinho Mas agora já está ligando e desligando E eu também posso ligar e desligar pelo botão aqui Então eu vou apertar Olha aí na telinha Desligou Vou apertar de novo Olha aí na telinha Ligou Então eu posso tanto controlar por aqui Tanto pelo aplicativo também Vamos lá ver as funcionalidades desse dispositivo Então tem um botão bem grandão aqui Ligar e desligar no meio A primeira função que eu queria mostrar para vocês É essa schedule Ou agendamento Então eu posso agendar Clica aqui no maisinho aqui em cima Eu posso agendar para ele ligar Ou eu posso agendar para ele desligar Aqui no time, no tempo Eu tenho três seleções principais Eu posso setar o tempo que eu quiser Então todos os dias às 18 horas Esse aparelho vai ligar Então é uma luzinha de Natal na sua casa Que está conectada a ele Então todos os dias às 18 horas Ou às 19 horas ele vai ligar E você cria um outro schedule Para ele desligar Antes de amanhecer Tem uma outra opção aqui Chamada Sunrise Assim que houver o nascer do sol Ou dez minutos depois Ou dez minutos antes do sol nascer Eu posso configurar para ele ligar E desligar também Ou o pôr do sol também O Sunset E eu posso escolher os dias Em que isso vai se repetir Só sábado e domingo Ou também segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Então esse é o schedule agendamento Bom, e a segunda função que eu queria mostrar para você É a função timer Se a gente clica na função timer Você vai ver que existe aqui uma quantidade de tempos Então ele fala assim After, ou seja, depois de tanto tempo O que vai acontecer? Então depois aqui de 30 minutos Ele vai ligar o meu dispositivo Então eu posso mudar aqui Ele vai desligar o meu dispositivo Essa é a função timer Temos aqui também a terceira função A função always Ou a função ausente O que é essa função ausente? Imagina que você vai se ausentar da sua casa Das seis horas da tarde Até as dez horas da noite Então você vai setar aqui o start time Seis horas da tarde E você vai setar o end time Dez horas da noite O que vai acontecer durante esse tempo? Este dispositivo ele vai ligar e desligar de forma randômica Então vamos supor que depois de dez minutos ele liga Aí cinco minutos depois ele desliga Aí meia hora depois ele liga de novo Então durante esse tempo que você setou Ele vai de forma randômica ligar e desligar Como se tivesse alguém na sua casa Isso é para inibir pessoas de entrarem lá E falar, opa, tem alguém lá dentro Então não vou entrar Muito legal essa função E novamente você pode repetir De acordo com os dias que você quer que isso aconteça Eu só vou estar fora de casa durante esse horário No sábado e no domingo Então você deixa só esses dois E por último eu quero te mostrar a função energia Que é uma função que só está na versão HS110 E não está na versão HS100 O que essa função mostra? Mostra o consumo de energia pontual Ou seja, a quantidade de watts E mostra o consumo total em quilowatt-hora Porque é legal você ter esse consumo total em quilowatt-hora Porque justamente você consegue medir O quanto de dinheiro que você está gastando Com o dispositivo que você está conectando aqui Então vamos supor que ao longo de 30 dias Você gastou 3 quilowatt-hora Nesse plug aqui Então você pega a sua conta de energia Tem lá o preço do quilowatt-hora Na empresa de energia que funciona na sua cidade Você multiplica esse 3 Pelo valor lá você sabe O quanto você gastou em 30 dias Ou que seja em um dia Ou em dois dias Ou em 15 dias Com o aparelho conectado aqui Então eu vou pegar um secador de cabelo agora Eu vou ligar e vocês vão ver o que vai acontecer Nessa função de uso de energia Já estou aqui com o secador de cabelo Você pode ver no aplicativo Que agora está 0.01 quilowatt-hora Porque eu fiz um testezinho com ele antes Mas vamos lá Ligo o secador aqui Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui É colocar na função Que tem a ventilação sem o calor A segunda É a ventilação fraca com o calor E a terceira é a ventilação forte Forte com o calor Então vamos lá A primeira Ventilação forte sem calor Agora vamos colocar a ventilação fraca com o calor E agora finalmente a ventilação forte com o calor Então você pode ver o consumo que fica por volta de 400 watts Ele rodando forte só que sem o calor Rodando fraco com o calor por volta de 700 e poucos watts E forte com o calor 1440 watts E olha só Acumulou 0.02 Vamos acumular até 0.03 Bom, acabei deixando passar um pouquinho Foi até 0.05 Mas aí a gente pega esse 0.05 Multiplica pelo valor da conta de energia E eu sei Nesse tempinho aqui que eu usei o secador O quanto que eu gastei Você pode pegar durante um período de 30 dias E ver quanto que o seu secador de cabelo está gastando por mês na sua casa E antes da gente terminar esse vídeo Eu queria conversar um pouco com você Sobre as vantagens e desvantagens Dessa solução aqui para o plugue de energia Porque você tem essa solução Ou você pode comprar uma tomada Wi-Fi Que você vai parafusar na sua parede E vai deixar parada lá Quais são as grandes vantagens? A vantagem é que isso aqui é versátil Você pode levar isso para qualquer lugar Então se você se mudou Você pega simplesmente Tira da tomada Leva embora E você tem esse dispositivo inteligente junto com você Outra vantagem é que você pode atrelar dispositivos Então no Google Assistente Ou no Assistente da Amazon Você dá nome às coisas Então se você usa sempre esse negócio com o abajur da sala Então esse negócio pode se chamar abajur da sala E quando você for chamar nos assistentes Ele sempre vai ser o abajur da sala E se você mudar esse abajur da sala De um local da sua sala para o outro local da sua sala Você simplesmente tira e coloca lá Ele continua sendo o abajur da sala Qual que é a grande desvantagem dele? Pode ver que ele é um trambolinho Então se você quiser colocar ele atrás de algum móvel Ou algum local que não tenha muito espaço Vai ser meio complicado para você Mas fora isso Eu acho que é um dispositivo que vale muito a pena Inclusive vale o seu joinha aqui no vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha Deixe também o seu comentário Se você tem um dispositivo desse Ou se você tem de alguma outra marca Se você gosta ou não dessa marca Deixe aqui embaixo para ajudar a galera toda Que for assistir esse vídeo Beleza? Se inscreve aí no canal E até a próxima Valeu galera! Se inscreve aí no canal